Oi, pessoal! Vamos começar agora mais uma entrevista de parceria do CRC-RN Rio Grande do Norte com a Comissão de Diversidade do Rio Grande do Norte. A gente vai começar daqui a alguns minutinhos, esperando os nossos convidados entrarem para a gente fazer um ao vivo, hoje muito especial, sobre a diversidade, sobre as informações e o mercado que nos chega hoje, com a modernidade da educação, com os nossos profissionais. Eu vou convidar aqui o nosso entrevistado, fazer a nossa conexão. Vamos ver. A Kira? Vamos ver se a gente consegue aqui conectar. Enquanto isso, vamos aí entrando, pessoal. A Kira mandou o convite, estou esperando, ver se a gente consegue. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui do A Kira. Quem não conhece a nossa Comissão da Diversidade do Rio Grande do Norte, ela é formada pela Ju, a nossa conselheira, por mim, pelo A Kira, atualmente. A gente está preparando alguns projetos para esse ano de 2022. Mandando de novo o convite. Oi, A Kira. Tá conseguindo me escutar? Eu acho que sim. Vamos lá. Alô? Oi? Agora foi. Agora foi. Eu, gente, eu vou explicar aqui um pouquinho quem é o A Kira. O A Kira, o A Kira se chama A Kira, Aikiu, Aikiu. Toda vez eu fico com dúvida se eu estou falando a pronúncia certa. Galvão é uma pessoa trans não binária. Ele é autista, pós-graduado em MBA em gestão de pessoas pela USP. É graduado, graduante de gestão de recursos humanos e pós-graduação em gestão de liderança. É antropólogo, psicanalista clínico, psicologia organizacional e TCC de alta performance. Atua atualmente como membro da nossa comissão de diversidade. É o nosso responsável dos nossos cartazes, das nossas publicidades e de muitas informações sobre inclusão aqui do Conselho Regional. Participa também do projeto Transforma, do gênero da USP, não é isso? E, como sempre, um ótimo autor de livros. Quem não sabe, o A Kira faz muito dos nossos roteiros. E ele tem um livro publicado chamado Transformando Vidas. Uma divisão sobre diversidade nas organizações contábeis. É um guia de diversidade que a gente já está começando a trazer também para o nosso CRC para ser mandado. Vamos trazer várias plataformas sobre isso. Por isso começou as nossas lives sobre diversidade. e profissionais da contabilidade. Junto com a Ju, que é a nossa presidente da comissão. E a Kira. Eu acho que isso aí é a parte acadêmica, mas se apresente um pouquinho para o pessoal que não conhece você. Todo mundo vê um pouquinho a gente falando de você, mas você sempre fica mais atrás dos nossos portfólios. Então, eu me chamo a Kira aqui, o Galvão, como a Thaís apresentou. Sou trans não binário, sou autista. Trabalho como pesquisador no GENERAS USP, no projeto Transformar. Também trabalho na Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. E atualmente estou me preparando para o mestrado acadêmico. A Kira, vamos lá. Como você falou, a gente gosta muito de entender um pouco mais sobre a diversidade no nosso Brasil. No mundo mesmo, com as nossas mudanças. Como foi o seu diagnóstico do autismo? Como é que você, quando você fala assim, eu sou autista, as pessoas falam Nossa, e autista, eu gosto de ir para a câmera. Tem uma adicção tão espetacular como a gente sempre comentou no nosso... Você ensinando a gente sobre o autismo, que depende, tem que saber como lidar também com a luz Para poder a gente ter as nossas entrevistas. Como é que foi você, o Akira, que descobriu isso? Foi na infância, você sempre aprendeu a viver com isto? Porque eu falo isto porque, como você já me ensinou, o autismo, ele é como se fosse uma diabetes. Como uma pressão alta é uma coisa... Pode ser genético, mas pode ser demorado a ser diagnosticado. Vamos explicar um pouquinho, pessoal? Certo. O autismo, ele não é uma doença, né? Ele é uma deficiência. O autismo, normalmente, quando ele é identificado na infância, ele está ali para o médio suporte, para o alto suporte. Seria o nível 2, o nível 3. Dificilmente, o autismo, no nível 1, ele vai ser identificado na infância. No meu caso, eu estou fazendo parte do grupo de baixo suporte. Então, ainda consigo desenvolver tranquilamente algumas atividades sociais, sem precisar da colaboração de alguém ali, sempre por perto. No meu caso, aconteceu por acidente. Eu já estava tendo o acompanhamento com uma psicóloga por um tempo, e já estava tendo essa suspeita. Porém, a gente precisa sempre de um profissional psiquiatra, para ele poder avaliar e fazer todos os procedimentos necessários, para realmente dar o diagnóstico, para que seja emitido o laudo, para ele dizer, você realmente tem autismo, e encaminhar para os outros profissionais, para que seja feito o tratamento adequado. No meu caso, foi feito com o psiquiatra, o psicólogo e o fonoaudiólogo. O que acontece é que, hoje ainda, quando se trata de autismo, tem muita pouca informação de qualidade que circula. Então, muitas vezes, o que acontece é a subnotificação do autismo. Então, acaba sendo, para as pessoas que têm autismo, que têm o diagnóstico tardio, muitas vezes, durante a infância ou na adolescência, são vistas como pessoas tímidas, com dificuldade no ensino. Então, vai ser aquelas pessoas que vão ter dificuldade de aprendizagem, mas vai ter hiperfocos em determinadas áreas. Então, vai gostar muito de algo específico. Então, acabam atribuindo a personalidade, mas o autismo está ali o tempo todo, por trás dos comportamentos. O autismo, ele é considerado, o autista, propriamente dito, é uma pessoa com deficiência. Então, tem direitos legais. E é muito importante que, quando a gente compartilha essas informações, a gente fale também dos direitos que os autistas têm, principalmente, quando a gente se fala de direitos dentro das academias e das organizações. Por exemplo, você falando assim, eu até imagino assim, você teria, você, você então provavelmente deve ter chegado até os bancos acadêmicos, né? Pela toda a sua trajetória acadêmica de estudos, tudo, para poder ter esse diagnóstico, cara. Me diz uma coisa, como foi a dificuldade acadêmica sua, profissional? A hora de decidir uma área específica, como você já relatou. O autista, ele tem uma tendência a gostar muito do que ele se destaca, e eu li algumas pesquisas sobre autismo, que 90% dos casos autistas são pessoas que têm um QI muito avantajado em algumas áreas, porém o seu corpo tem um déficit em algumas outras. com isso acaba tendo dificuldade até para diagnosticar o autismo. Por isso que tem que ser profissionais que trabalhem literalmente com a mente. No seu caso, por exemplo, foi o fonodiólogo. Eu tenho uma amiga, que ela tem uma criança pequena, que ela luta muito aqui no Rio Grande do Norte, é a Flávia, o merceano, e o Bruno, que é o esposo dela, sobre a causa do autismo. E eles falam muito sobre isso, que eles falam assim, olha, Pedro, nosso filho, todo mundo, ah, o Pedro se destaca em tal assunto. Ela fala, sim, mas tem outra que o Pedro tem que fazer um tratamento muito profundo, porque prejudica até como ele vai se comportar com o que ele já destaca. E como era o seu caso, assim, no decorrer acadêmico, antes de decidir ir para essa área de pesquisa, ter esse estudo, ter esse acompanhamento? Como era o seu desenvolvimento acadêmico? Certo, então só faltando um pouquinho, o diagnóstico sempre vai ser emitido por mais do que um profissional, né? Nunca vai ser só o único profissional que vai bater o martelo e vai falar, olha, eu acho que você tem autismo e é isso, e a pessoa já sai com esse diagnóstico. É muito importante que tenha uma análise multiprofissionais ali, analisando, então no caso, panodiólogo, psicólogo, psiquiatra, para conseguir ter essa conversa, e também poder aí dar as opções para o paciente, para que ele consiga ter uma qualidade de vida. No meu caso, com relação à vida acadêmica, eu sempre tive uma preferência em estudar à distância, justamente por essas questões, as dificuldades que se encontram na interação social. Quem está no nível 1 de baixo suporte, ainda assim tem dificuldade com relação à comunicação, pela falta da interpretação não verbal. Então, por exemplo, não saber quando alguém está sendo irônico, ou quando é uma piada. Então ainda há essa dificuldade na comunicação, que é o tempo que precisa ter alguém ali por perto de confiança, para poder sempre estar falando, olha, agora foi um assunto que foi delicado, mas foi feito uma piada, ou diz pessoa que está sendo irônica. Porque justamente há essa falta de... Digamos assim, o nosso cérebro funciona da seguinte maneira. A gente, quando escuta alguém falando, a gente está ouvindo a voz dessa pessoa, então no caso, essa comunicação está chegando até nós pela voz, mas também existe leitura corporal. Então, o tom da voz, se a pessoa está gesticulando muito, ou se a pessoa está fazendo entre aspas. Então, há outras formas que a comunicação se manifesta, não somente pela voz. Quando essa informação chega para o autista, tem um exemplo que o meu psiquiatra dá, que eu acho que é incrível, e resume bem. Imagina que as pessoas que não têm autismo é como fossem todo mundo Windows, e a pessoa com autismo é um Linux. Ambos são sistemas operacionais. Porém, funcionam de formas diferentes. Então, é necessário ter alguém ali que possa estar prestando esse suporte. Na questão acadêmica, eu sempre preferi justamente a questão do ED para evitar esses tipos de situações desagradáveis, de fazer um comentário. Talvez as pessoas, por não compreenderem o autismo, o espectro, propriamente dito, agirem de alguma forma com preconceito. Então, para mim, nesse ano, agora que eu vou estar dando início aos testes de mestrado, eu vou estar enfrentando o desafio justamente de ter essa interação social, de ter essa comunicação, aí analisando todo o contexto. Então, haverão dificuldades, propriamente pelo espectro, mas sempre com o preparo e com o suporte de profissionais, acabamos conseguindo driblar um pouco essa situação. Eu até pergunto, porque como aqui a gente já falou nas lives, a gente já falou na nossa comissão, como eu tenho a dislexia, eu tenho esse mesmo sentido, às vezes, de tipo assim, palavras, alguma coisa. Eu estou entendendo que eu estou falando a palavra correta, mas eu tenho, como eu não vejo os dislexos, não ver algumas letras, não ver alguma coisa, como o autista tem sobre as sensações, a gente acaba sendo um pouquinho diferente, mas todo mundo com um déficit no seu ponto, né? E eu via muito para escolher a minha parte acadêmica, era meio complexo, porque eu adoro falar, mas, nossa, cálculo? Pessoas de cálculo, eu sou um pouco bem, uma geração acima de vocês, mas assim, nossa, cálculo? Não, pessoas de finanças vão ter que estar lá sempre falando, não pode falar alto, não pode errar uma palavra, não pode ficar perguntando ou anotando tudo, então, assim, por isso que eu perguntei, qual o conselho que você hoje deixa, por exemplo, quando uma universidade ou uma empresa for pegar um autista, for pegar um dislexo, um TDAH, como o meu caso, e, por exemplo, o meu TDAH, ele, com os anos, ele foi evoluindo no nível que o meu era uma hiperatividade por conta da dislexia, e agora, aos 36, depois que eu tive uma isquemia, o meu TDAH, ele subiu para o nível 2 para 3, está quase nível 3, então, assim, eu percebo que hoje, para eu estudar, não é a mesma Thais que estudava quando era criança, e olha que não tinha todo esse aparento, né, jurídico, não tinha as leis de proteção, aí, por isso que eu pergunto, assim, hoje, na universidade, na empresa, você como recrutador, você como pesquisador, o que você aconselharia para essa incorporação? Certo, primeiramente, a questão do acolhimento, é muito importante que a comunicação dentro da empresa, quando você fala sobre diversidade, inclusão de pessoas, PCD, a gente precisa trabalhar com que o que é pregado dentro da empresa esteja nas práticas da empresa, certo? É não passar a responsabilidade da inclusão e da diversidade para o colaborador ou para o candidato na universidade. É importante que a instituição de ensino superior ou a organização, ela assuma o compromisso em se perguntar o que nós, enquanto instituição, enquanto organização, podemos fazer para acolher esse aluno, acolher esse candidato para a nossa organização. Por quê? O que acontece muito é que recrutam uma pessoa com autismo e uma outra pessoa dentro da empresa tem essa noção de diversidade e inclusão e acham que está tudo bem. E acabam sempre trazendo nossa empresa inclusiva porque tem X fulano que é autista e está ali trabalhando. Isso não passa de toquinismo, ou seja, você ter apenas uma referência, mas a prática da diversidade não está dentro da cultura da empresa. Então a empresa tem que se preocupar em ter empresas terceirizadas ou até mesmo profissional da área de saúde dentro da empresa para que preste esse suporte, sempre seja do lado, não só para a pessoa que tem autismo, mas também para os outros colaboradores para poder ter essa noção de como está sendo o clima organizacional com relação à diversidade e inclusão, porque isso traz impactos também na produtividade dos colaboradores quando eles se sentem acolhidos, quando eles se sentem parte de algo onde eles possam ter uma noção nessa empresa eu posso ter uma carreira, nessa universidade eu posso me formar sem precisar passar por uma situação desagradável de preconceito. Então quando a pessoa ela se sente acolhida, ela sabe que ela está num espaço confortável e que ali ela pode se desenvolver, isso a pessoa vai levar para o resto da vida porque aquilo vai ser uma referência. Agora para as instituições é justamente fazer esse questionamento, trazer essa provocação para os gestores, para aqueles que estão ali na tomada de decisão. O que nós podemos fazer para acolher essas pessoas, certo? A gente não pode tratar as pessoas com autismo, as pessoas que tenham neurodiversidades como TDAH, como a dislexia, como diferentes porque o contrário de autismo não é normal, não é uma pessoa que consegue fazer as coisas sem necessariamente ter alguém ali só assistindo. A gente tem que pensar que a pessoa que não tem autismo, ela também vai ter outras demandas e a pessoa que tem autismo, o autismo é uma das demandas, certo? Então quando tem um profissional da área da saúde ou uma empresa terceirizada que preste esse serviço, é possível até mesmo ter como medir esse clima da diversidade, de inclusão com relação como essas pessoas elas podem evoluir dentro da empresa ou dentro da universidade. É, até, eu até estava lendo, lendo, li uns dois artigos e vi também uma série na Netflix que foi uma recomendação sobre uma jovem advogada brilhante que está tendo um destaque muito grande mundial coreano, foi baseado num livro, né? E tipo assim, por exemplo, ela tem uma memória como normalmente os déficits de atenção muitos têm, que se chamam da memória fotográfica, que as pessoas não entendem, mas você não consegue falar uma palavra certa e você lembra a página que estava daquele livro que você leu, que a capa é azul, que está na pilha tal, com 50 livros acima, como isso? E assim, como é que você vê hoje, você trabalhando essa sua parte do autismo, essa parte de interação com a sociedade, como é que você vê hoje para a gente incentivar esses jovens que estão entrando no mundo acadêmico, como a gente foi descoberto um pouquinho mais o diagnóstico com as leis estão mudando para nos apoiar, como é que você vê esses profissionais hoje serem acolhidos? O que você aconselharia a quem está nos assistindo aqui e fazer, nossa, mas eu tenho isso dentro de mim, nossa, eu sempre senti isso. Como é que você acha que assim, você trabalhou esse acolhimento dentro de você mesmo, já que você também tem dentro de casa alguém que também é da área de profissão, educadora, tudo, como é que foi para você essa parte de acolhimento, academicamente mesmo, depois do diagnóstico e depois da sua reformulação de pesquisas? Certo, a primeira coisa a se fazer quando você desconfia sobre que você possa ter o autismo ou você lê sobre algo e você se familiariza com algo que você lê ou algum documentário ou até mesmo uma novela, um filme, você fala, pera, esse comportamento faz parte da minha vida, acompanha algumas nuances da minha rotina, então eu acredito que eu possa investigar isso. Então a primeira coisa é procurar profissionais que possam realmente acompanharem, desenvolverem algum tipo de acompanhamento que seja capaz de dar o diagnóstico certo. O que, hoje, um grande problema que tem na retratão da área de saúde é que existem muitos profissionais que ainda não têm o conhecimento de como o autismo pode se manifestar e acabam e acabam trazendo informações um pouco contraditórias. Então, tem pessoas que têm autismo que acabam passando por um, dois, três, quatro psicólogos ou psiquiatras porque justamente tem aquela visão ainda social que a pessoa com autismo não vai conseguir falar, que a pessoa com autismo não vai conseguir ter uma vida, um relacionamento, não vai conseguir ter uma profissão. Lógico que nós sabemos que o autismo ele tem sim o de baixo suporte, suporte médio e o de muito suporte vai ser aquele que realmente vai ter que ter alguém ali 24 horas ao seu lado. Mas se tratando de pessoas com autismo que estão ali no nível um, nível dois e pretende ter uma família, pretende ter uma profissão, pretende se formar, é importante que se você identifica que você pode ter em si alguma dessas características que compõem o autismo porque também precisamos considerar que o autismo ele vai ser diferente para cada indivíduo e o importante é você procurar profissionais e ter uma rede de apoio. Hoje é muito difícil até por causa da pandemia ter esses encontros presenciais e buscar ajuda presencialmente mas tem muitas redes de apoio virtual então no qual pode sim ir até esses sites e esses blogs conversar com essas pessoas não vai ter tanto esse desgaste de vários estímulos como sair de casa se preparar ter aquela ansiedade o autismo ele sofre muito com isso porque justamente quando você está saindo de casa você vai ter contato com vários estímulos e quando você retorna você vai ter aquela exaustão então você não vai conseguir fazer mais nada depois daquilo então é importante que você procure ajuda mas também dentro do seu limite no caso se isso me faz mal vou tentar buscar ajuda online virtual que hoje tem bastante comunidades aí mas ajuda de profissionais sérios é imprescindível você tem algum programa que você hoje falaria Thais olha online você pode procurar aqui tem vocês quiserem procurar uma base séria para ler sobre o assunto a gente tem muitos pais também na comunidade do conselho de contabilidade muitas ONGs que a gente apoia tanto faz parte do projeto de apoio das ações sociais que é o PVC que tipo assim a gente normalmente olha procurem para vocês entenderem lerem sobre o assunto se você chega a um profissional no seu apoio por exemplo o jovem aprendiz que traz muitos jovens que estão se recolocando como você disse uma crise imagina eu não saber ir para uma reunião e esquecer de avisar a pessoa eu com déficit de atenção eu tenho tudo anotado mas eu pergunto a pessoa eu posso me expressar com as minhas palavras porque se eu tiver que seguir cada linha a linha às vezes treme na hora da gente ler que nem o déficit de atenção eu tenho esse detalhe que as linhas se você tiver que não pode tirar uma vírgula você parece que você todas as vírgulas aparecem na sua visão e para com esse tipo de pesquisa eu fui atrás temos um site né Neuro Pesquisas da USP na USP hoje vocês junto lá vocês também tem esse benefício para acolhimento para pesquisas para os pais que quiserem dar uma pesquisada irem saber lá sobre o autismo e a inclusão no mercado de trabalho certo tem alguns links de Instagram que eu posso colocar depois na descrição da live pode ser que eu acho que fica até mais fácil para para a pessoa poder ter certeza que a gente tem medo do fake news do fake news né porque assim às vezes é muito assunto e a pessoa não tem medo de tipo assim eu vou ler e vou tratar a pessoa diferente vou tratar um pronome diferente meu Deus eu vou acabar gerando um gatilho que é o medo que a gente às vezes tem quando vai fazer uma pesquisa principalmente a parte corporativa eu acho que uma administradora eu sempre vim nessa inclusão dizer assim eu tenho que perguntar a quem está sentindo a dor o que pode fazer a dor dele se disparar eu trabalhei com algumas pessoas que o disparo dela era a cor de parede se ele fosse uma coisa muito branca ele ficava agoniado e parecia que ele estava no hospital e dava disparo dele de ansiedade mas a sala dele tinha cheio de pochete colorido essas coisas trabalhava o dia inteiro você nem descobria que ele tinha déficit de atenção que ele tinha então assim por isso que eu pergunto sites que hoje a gente passa a ler mais não só a gente lê a lei a gente tem uma lei para proteger o autismo porque as pessoas por exemplo eu vi uma algumas coisas em tiktok alguma coisa falando assim ah por que está tendo agora um símbolozinho colorido por que eles estão na mesma categoria que os idosos por que eles podem estar porque pelo que eu entendi tem algumas pessoas que só em se deslogar do carro para a coisa pode se perder um pouco o neurociência do despassamento não é isso? por isso também tem a história da locomodidade para portas rápidas não é isso? eu estou certa né? se você conhece uma pessoa que tem autismo ou se você é pai ou mãe de uma pessoa com autismo ou se você mesmo tem autismo é muito importante que você sempre ande com o laudo na sua carteira na sua bolsa ou no celular porque esse vai ser o documento que você vai utilizar para conseguir ter acesso então se você vai precisar estar em uma fila ou se você vai estar em uma vaga para pessoas com deficiência se você vai estar em um lugar e ser questionado sobre qual é a sua deficiência porque lembrando nem todas as deficiências elas são visíveis o autismo é uma delas certo? então é preciso ter essa informação primeiro você sempre tem que ter o seu laudo ali assinado pelo seu psiquiatra com o carimbinho com a data e sempre o mais atualizado possível então agora a gente teve a atualização do CID 10 para o CID 11 então se for possível ter uma do CID 10 e uma do CID 11 é muito válido porque vai ser esse documento que você vai utilizar para conseguir reivindicar os seus direitos porque até um pouco tempo atrás o autismo ele era visto apenas quando a gente estava tratando tratando o autismo mais grave o autismo mais severo e muitas pessoas com autismo que não precisavam de tanto suporte acabavam tendo um tratamento negligenciado então de fato estar num espaço onde tenha muitas pessoas onde tenha um autoestímulo de informações que a gente chama de são esses sentidos que acabam ficando muito agitados por exemplo muita luz muitas vozes ao mesmo tempo então muitas pessoas falando então isso pode realmente gerar essas crises de ansiedade então o quanto mais as pessoas elas buscarem informações para conseguir atender em pessoas com autismo melhor hoje a gente tem a internet aí que tem tantas informações valiosas então a gente realmente pode utilizar isso ao nosso favor então sempre pensar como eu posso quais ações que eu posso tomar para conseguir tornar o ambiente mais acolhedor porque muitas vezes para nós autistas estar num ambiente onde tenha muitas informações pode ser algo que gera um sofrimento estar ali vai depois gerar crises de ansiedade vai gerar sim problemas até mesmo que não queira repetir aquela visita ou aquela saída porque realmente sabe que ali posteriormente vai ter algum tipo de tristeza que vai se manifestar e hoje como foi você falar publicamente com as pessoas hoje agora a gente vai um pouquinho para o outro lado sobre os trans não binárias sobre a sua trazer os trans para dentro desse mundo também porque como você disse o autismo já é uma cadeia de pesquisas que a gente está escutando um pouco mais falar mas trazer a sua o seu modo de se expressar também de tratamento no mundo corporativo como é hoje para você então mudando um pouquinho falando sobre pessoas trans não binárias hoje a gente encontra ainda muitos desafios com relação a tratar publicamente sobre pessoas trans não binárias existe algo muito impregnado na cabeça da população em geral que é justamente a questão do padrão a norma que é colocada que é a norma heterossexia normativa o que seria essa norma heterossexia normativa que a gente associa muito ao patriarcado o patriarcado vem lá das escolas patrísticas do século 4 onde os filósofos católicos eles traziam padrões do que poderia ser feito dentro de uma sociedade cristã que então é tido o homem branco heterossexual sem deficiência e todas as pessoas indivíduos que não correspondessem a esse padrão eram vistos como inferiores dentro da filosofia subversiva a gente vai trabalhar isso como um império no império que seria basicamente Deus o homem e a natureza ou seja Deus num sentido hierárquico manda no homem e o homem ele pode controlar tudo aquilo que está abaixo dele isso envolve a natureza envolve também as pessoas que não correspondem a esse padrão a sociedade ela passou no passar do tempo muitas coisas mudaram mas ainda essa visão de que o homem branco ele tem que estar no tomo do poder essa pessoa esse homem branco ele ainda tem que estar ali no papel de liderança ele ainda está nos vários setores da sociedade basta a gente olhar até mesmo na contabilidade que é uma área extremamente conservadora a gente vai olhar nos conselhos a gente vai olhar dentro das organizações dentro das instituições o que nós mais vemos são homens brancos heterossexuais sem deficiência justamente porque esse padrão ele ecoa dentro da sociedade ele não é algo que é fixo que somente uma região vai ter isso então quando a gente tem o Brasil por exemplo onde há tanta diversidade étnico-racial tanta diversidade de gênero tanta diversidade de orientações sexuais e você vai dentro de instituições de ensino superior dentro de organizações e os papéis de liderança os papéis que estão ali na coordenação são sempre os mesmos o homem branco hétero cis sem deficiência a gente começa a ver o quanto esse padrão binário que é o homem e a mulher mas onde o homem sempre vai estar no poder o quanto ele ainda está presente aí quando a gente entra com a discussão de pessoas trans não binárias a gente confronta de imediato esse padrão ou seja a gente está falando de algo que não se encaixa nem dentro do binário então binário 2 homem e mulher e a gente está falando olha existe pessoas que não estão dentro não se encaixam nessas caixinhas e aí imagina só uma pessoa que acreditou a vida toda que só existe homem e mulher menino e menina aí você chega e fala olha você está um pouco equivocado com essa sua noção do que é identidade de gênero o que é ser algo começa a expressar na sociedade fala olha existem pessoas que não estão dentro desse padrão e aí a gente entra com as pessoas trans não binárias que não se encaixam e a gente tem que pensar que a pessoa o trans no binário ele é um termo guarda-chuva que vai abarcar N outras identidades então é importante a gente pensar que o primeiro passo é a gente desconstruir o que foi colocado como um padrão sabe e quando a gente começa a analisar tudo não tem sentido de fato então tentam sempre trazer para uma questão biológica tentam trazer para uma questão cultural e por último tentam trazer para uma questão religiosa para tentar argumentar contra essa questão da diversidade então quando a gente fala sobre não binariedade a gente não está querendo apenas reivindicar o espaço a gente quer estar no espaço que é nosso por direito mas a gente quer acima de tudo respeito quando estiver nesse espaço a gente quer estar nesse espaço sem correr nenhum perigo o que hoje não acontece na maioria dos espaços tanto organizacionais como acadêmicos então por exemplo a Universidade Federal de Uberlândia foi a primeira universidade onde o curso o programa de pós-graduação em ciências contábeis ele colocou o banheiro para o banheiro neutro no Brasil na maioria das organizações e também nas instituições onde não tem banheiro neutro pessoas trans eu falo tanto de pessoas trans non-binárias travestis transexuais que não estão dentro desse padrão quando elas vão utilizar o banheiro elas sofrem violência são expulsas existe toda aquela violência todo aquele cenário de humilhação porque justamente a sociedade ela acaba se unindo para expulsar aquilo que é diferente e onde vão parar essas pessoas? As margens da sociedade certo? Então aí não conseguem ter um emprego não conseguem ter o direito da formação e normalmente essas pessoas quando elas não são expulsas na vida adulta elas já são expulsas na infância o próprio relatório do ANTRA que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais traz que a idade média que uma pessoa trans e travestis é expulsa de casa é aos 13 anos de idade então se imagina sem formação sem família sem teto onde essas pessoas elas vão então aí quando a gente começa a analisar detalhadamente o porquê que a sociedade ela está como está e porquê essas pessoas elas sofrem tanto tantas violências a gente começa a perceber que na verdade é um sistema que está promovendo isso e esse sistema é que está alimentando essa norma e essa norma nada mais é do que manter o homem branco e o heterocis no poder e aí quando a gente questiona essa norma essas pessoas elas não vão querer que os seus privilégios sejam tirados para que outras pessoas que sejam diferentes delas também façam parte desse contexto então a pessoa que está hoje ocupando cargos de liderança sendo homem branco hétero cis que tem todos os seus privilégios ele tem que sim pensar como eu posso ajudar essas pessoas e vindicar os meus privilégios porque sim para que haja inclusão é importante que se reconheça os privilégios e depois se vindique porque é necessário abrir espaços para pessoas transexuais travestis transnovinares para que elas consigam ter acesso porque não é basicamente a gente querer trabalhar com uma ideia de meritocracia não tem como uma pessoa branca hétero cis sem deficiência concorrer à mesma vaga de uma universidade pública com uma pessoa que não tem nem teto a pessoa não está preocupada se ela vai passar na prova ela está preocupada se ela vai ter uma janta de noite em casa são realidades totalmente diferentes então quando a gente está falando sobre cotas a gente está falando sobre vagas dentro das empresas que sejam vagas afirmativas a gente está falando sobre ter um espaço de acolhimento e também ter um espaço de profissionalização onde essas pessoas se sintam seguras acolhidas e que tem alguém pensando além do que é pedido em uma legislação o que é pedido além de uma lei porque a lei ela está ali para segurar o mínimo certo mas a empresa ela também tem que ter o seu papel social de pensar como eu posso contribuir para além do que uma lei coloca para nós aqui isso dentro das instituições e das organizações também e a gente também até se você puder explicar um pouquinho para o nosso público a diferença entre o trans o que você você explica sempre trans o travesti e o não binário porque as pessoas às vezes pensam assim é uma categoria só seria só categoria homossexual porque a gente via antigamente quando falava em LGBT a gente falava LGBT gays lésbicas e travestis mas as pessoas não entendem ainda às vezes fica não por que ganhou tantas letras o por que é uma categoria diferente da outra o que que isso influencia eu acho que até assim até quando você vai publicar uma vaga como você diz a gente sabe que a pesquisa ainda no nosso Brasil nós mulheres como a gente teve a nossa última entrevista com a Vânia como ela disse eu tive o privilégio de estudar numa instituição mas mesmo assim eu me sentia que eu não era adequada eu sentia que tinha alguma coisa diferente porque não tinha tantas tantas incorporações de pessoas negras naquela naqueles tipos de estudo hoje quando a gente vai explicar por exemplo como você disse muitas vezes são crianças que se descobrem estou estou sou por exemplo a Thais lá vamos supor dizer meu nome é Thais eu tenho 12 anos eu sou menina eu moro com meu pai minha mãe tem um irmão menino se fosse na época por exemplo como explicar isso até para as crianças para elas entenderem a diferença como se pensa se você é menina menino porque assim como professora escola técnica eu vejo muito meus alunos falarem para mim professora ainda me sinto eu não sei explicar como ser chamada como é que eu me comporto professora eu não não é meu gênero não é meu meu estilo eu queria que você desse um pouquinho como eu sei que você tem um pudor acadêmico de explicar a diferença legislativamente e até para a pessoa botar numa vaga de emprego porque às vezes quando a gente vai preparar uma ficha para uma seleção a gente não a gente bota lá só assim sexo feminino e masculino não bota nenhum outro né gênero para botar num crachá não bota é uma discussão constante até na nossa comissão para a gente trazer curso sobre gênero aí bota feminino e masculino ou é a senhora ou o senhor e eu queria que você explicasse um pouquinho isso sobre a gente para a gente certo o que acontece é que a sociedade como eu havia dito ela é construída dentro de um sistema binário esse sistema binário é o homem e a mulher só que quando a gente começa a questionar o porquê que esse sistema binário ele será assim a gente começa a perceber que ele só acontece dessa forma porque ele está mantendo alguém no poder e quem é no poder quem está no poder e quer ser mantido ali justamente são essas pessoas que tem esses privilégios quando a comunidade LGBT e a P+, traz essas indicações de falar olha a gente quer atenção a gente quer realmente estar em um espaço onde a gente tenha dignidade a gente consiga ter um emprego ter um lar ter uma família ou não ter uma família ter o direito de educação ter o direito da formação ter o direito de conseguir viver sem ter o medo de sair na rua e não saber se vai voltar para casa com vida então quando a gente traz essas indicações a gente está contestando também esse sistema hoje uma pessoa trans que passa dos 35 anos que é a média de vida hoje para uma pessoa trans no Brasil é 35 anos então uma pessoa que passa dos 35 anos ela já está automaticamente contrariando um sistema que não quer o corpo dela vivo certo? não quer o corpo dela respirando então vamos separar aqui primeiramente a gente tem orientação sexual e identidade de gênero quando a gente fala de um sistema conservador a ideia é que menino tem que ficar com menino e menina tem que ficar com menino ponto essas são as opções certo? quem não se encaixa dentro dessas opções não tem o que não tem o que questionar aí quando a gente fala não existe muitas mais orientações sexuais existe diversas que já existem e outras que ainda vão aparecer porque falando em sociedade a gente vive em uma pluralidade gigantesca isso falando a nível mundial a gente está em constante transformação a gente vê muitas coisas evoluindo mas ainda a gente enquanto seres humanos enquanto pessoas estamos evoluindo aos poucos porém tem pessoas que elas são as fundamentalistas as conservadoras aquelas que querem se manter dentro daquele padrão só que quando a gente fala não orientação sexual a gente está falando de pessoas que elas podem gostar de outras pessoas que fogem do padrão ou seja pode sim ter o menininho que gosta de outro menininho pode ter a menininha que gosta dessa menininha pode ter aquele que vai gostar dos dois pode ter aquele que vai gostar de tudo então a gente está falando que existe assim uma diversidade e ela precisa ser respeitada mas aí quando a gente volta para a questão do poder por que o menininho tem que gostar da menina por que a gente está falando da questão da reprodução a gente está voltando lá para a ideia do que eu falei das escolas patrísticas onde precisava ter um sistema de reprodução porque quanto mais exércitos os senos tivessem mais poder tinham então falavam olha você só pode ter relacionamento com a menininha porque vocês vão ter um filho e esse filho futuramente vai se tornar um soldado então acabava tendo havendo essa necessidade de se enxergar somente esse sistema então a gente não vive mais em constante guerra em busca e luta por terras e tudo mais então já não faz sentido essa ideia dessas filosofias cristãs a gente está falando hoje de algo muito mais à frente quando a gente fala de identidade de gênero a gente está falando como a pessoa como a pessoa ela se reconhece a gente não está falando o que o outro acha sobre mim e percebe que hoje na internet o que acontece muito as pessoas elas são cheias de opiniões tem juízes aí de plantão que estão prontos para apontar o dele e falar não, você não é mulher você não é homem você não é trans porque justamente elas estão querendo julgar as pessoas por aquele padrão que elas aprenderam por aquilo que elas têm como o certo e o errado certo? porque existe essa discotomia não existe o meio termo ou seja aquilo que ou é certo ou é a fé que já era que o oposto é o pecado entende? então a gente tem que contrariar esse sentido para ser subversivo o suficiente para falar olha está equivocada essa ideia identidade de gênero falando da questão trans 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 também é um termo guarda-chuva que vai estar aí pessoas transexuais pessoas transgêneros pessoas travestis tem algumas pessoas que são travestis que não vão se identificar dentro do termo guarda-chuva trans e está tudo bem porque também é um termo político a gente tem a questão das pessoas trans não binárias que também vão ter pessoas trans não binárias que não vão querer se identificar com o termo trans e está tudo bem também porque também a gente está falando de reivindicações ou seja são termos que também a comunidade LGBTQ e APN puxou para si porque também já foi utilizado muitas vezes como uma ofensa quando a gente fala de pessoas trans não binárias a gente está falando de uma gigantesca diversidade a gente está falando de várias possibilidades então quando a gente se depara com algum tipo de imposição algum tipo de caixinha olha vocês vão ter que ficar aqui e dizer que são assim a gente está já contrariando dizendo não a gente não quer ficar dentro dessa caixinha a gente quer viver a diversidade de fato a gente quer poder estar sendo a diversidade como eu disse no começo da live o verbo ele tem que estar junto com a prática e é basicamente o que a gente tenta estabelecer aqui quando uma empresa ou uma instituição de ensino superior coloca o campo ali de opção gênero e deixa em aberto ela já está já está passando esse essa possibilidade exatamente a pessoa conseguir colocar ali o que ela realmente é nem você pré-estabelecer o que ela tem que ser sabe então por exemplo se você vai colocar num questionário deixa em aberto não há uma necessidade o que vai mudar vai mudar o tratamento você colocar se a sua identidade de gênero é cis se você é uma pessoa trans lembrando que pessoas trans o termo trans ele é uma partícula grega que é além então tudo aquilo que é além então transgênero além do gênero pessoas cis são pessoas que nasceram lá quando o médico segurou e falou é menina e você na vida adulta ainda se identifica como um menino você é uma pessoa cis ou seja você se identifica com aquilo que ele foi atribuído no nascimento se você não se identifica com aquilo que foi atribuído no nascimento você é uma pessoa trans é simples assim então é necessário que a gente tenha esses espaços onde passe o poder para a pessoa poder colocar o que ela deseja não o que algo que seja pré-estabelecido sabe porque você toma da pessoa aquela liberdade de poder preencher como ela realmente quer ser representada naquele formulário naquela prova como ela quer ser acolhida como ela quer ser chamada também tem muito isso e assim nesse seu momento assim de pesquisa de tudo você já sofreu alguma violência direta ou indiretamente não não digo só por ser trans mas ser introduzido na sociedade no seu mundo acadêmico no seu mundo pessoal na sua vida pessoal você já sentiu isso o Daniel aqui que foi o nosso primeiro entrevistado disse que diretamente não mas ele já viu algumas circunstâncias você diretamente já sofreu alguma coisa tanto eu falo pelo autismo que foi o início do nosso papo como também pela luta pela classe trans de ser introduzida de ser escutada pela sua escrita pelas suas pesquisas você já teve alguma circunstância que você disse Thais isso aqui me marca até hoje pudesse compartilhar com algum jovem que já possa pegar também para si para entender que não é só ele que passa por isso certo sim e a maioria das violências que acontecem com pessoas trans e também com outras pessoas que sejam PCDs como autistas etc elas acontecem na maioria das vezes como uma violência recreativa ou seja aquela violência que ela é sutil sabe e se a pessoa ela for reclamar ela ainda pode ser como errada na história que interpretou errado que só foi só uma piada que não há nada demais então a maioria das violências que acontecem são dessa forma então hoje as pessoas que reclamam ah e tudo isso hoje virou mimimi tudo isso virou é porque não atinge a elas certo não se refere aos seus corpos as suas identidades então hoje a maioria das violências elas acontecem de forma recreativa até um pouco até um certo tempo atrás eu e minha esposa Ju a gente tinha um escritório de contabilidade e quando nós anunciamos publicamente que a Ju no caso uma mulher trans eu uma pessoa trans no binário a gente começou a perder nossos clientes mas antes disso já havia acontecido um episódio onde um dos nossos clientes ele retirou algumas fotos nossas das redes sociais começou a fazer montagem e fazer chacota no grupo do WhatsApp da empresa e a gente acabou descobrindo por uma colaboradora dele e a gente começou a perceber o quanto essa necessidade do homem branco reafirmar a sua virilidade o quanto ele é viril o quanto ele é hétero o quanto ele é homem certo? então isso ele precisa diminuir outras pessoas ele precisa tentar pegar pessoas que já sofrem violências constantes na sociedade e tentar utilizar o que elas são como algo ruim certo? tornar pejorativa a existência de outras pessoas para se auto-promover e para reafirmar algo que é tão frágil em si então nesse caso o que a gente fez foi justamente então encerrar nossas atividades com o escritório de contabilidade porque não havia mais sentido a gente manter aquilo estava insustentável a questão do preconceito então a gente acabou focando na questão acadêmica da pesquisa justamente porque há um espaço mais acolhedor isso aí fica o meu conselho para jovens que querem seguir na área acadêmica é buscar pessoas que sejam dispostas a acolher sabe? são pessoas que são dispostas a conversar pessoas que respeitem quem vocês são acima de tudo porque respeito é o mínimo certo? mas são pessoas que possam ajudar vocês a construir uma carreira pessoas que possam ajudar com informação e para as pessoas trans primeiramente tente ter uma renda tente ter uma segurança financeira isso é muito importante porque quando uma pessoa trans é expulsa de casa a primeira ferida que o sistema vai abrir para impedir que essa pessoa tenha um sucesso profissional tenha um sucesso acadêmico é a questão financeira certo? porque é assim que o sistema acaba empurrando muitas pessoas trans para prostituição acabam empurrando muitas pessoas para esses espaços de margens da sociedade então é muito importante que se atentem à questão da renda tente ter uma segurança financeira se você não está se sentindo seguro acho que sua mãe seu pai seus familiares não vão aceitar ou possam reagir de uma forma contrária tenha primeiramente uma boa renda um dinheirinho guardado porque assim no pior cenário no pior cenário de você ser expulsa expulsa de casa você sabe que você tem ali uma reserva e você vai conseguir buscar ajuda você vai ter um recurso financeiro do contrário o sistema ele vai afetar diretamente na questão financeira porque sabe que um corpo trans vai encontrar muitas dificuldades para encontrar um outro emprego para encontrar uma oportunidade para ter uma renda então esse é meu conselho a gente está começando a caminhar para o nosso final qual o conselho hoje que você faz assim academicamente se você a pessoa fizer assim a quem procurar hoje eu sei que vocês fazem parte também de um projeto sobre trans a importância como a Ju botou aqui do cisgênero questionar qual o trabalho das pessoas trans como as pessoas trans estudam se não é por quê porque ele está ali está ali por mérito ou por cota a gente vê muito isso também ah estou aceitando mais mulheres agora na nossa empresa porque a gente tem que ter cota mas elas vão engravidar e vão deixar todo mundo na mão eu já passei muito isso por ser na parte de licitação na parte de finanças na primeira graduação eu passava muito esse questionamento ah uma mulher de vinte e poucos anos isso vai arrumar alguém vai chegar aqui com bucha a boca e vai deixar todo mundo na mão e os trans tem muito aí daquela história ah você vai se vestir como? você vai estar correto? e as pessoas não entendem que não é o meu vestimento não é porque eu estou cheia de tatuagens não é porque eu gosto de uma leitura tipo de científica eu vou escrever um texto acadêmico eu não vou poder ler uma coleção de Harry Potter eu não vou poder assistir séries engraçadas a gente ainda tem aquele como você disse todo aquele poder acadêmico que tem que ser tradicional se você é de contabilidade você vai ler mais coisas científicas só na área acadêmica que o seu hobby não pode ser por exemplo escutar uma música uma música diferente você não porque você é autista por exemplo você não gostar de gambes muito cheios eu não vou poder convidar você para vir para vir o aniversário queria que você desse um conselho para as pessoas a Ju botou aí a regra do 0,02 por 0,02 da população trans estão na universidade na graduação imagina como imagina assim um doutorado que a gente tem um exemplo da Ju a batalha com você também agora indo para a área do mestrado para essa área de incorporação psicológica mesmo nas próprias empresas com o conselho de vocês aí como pesquisadores que escreveram esse trans para a vida e tem esse projeto o que acontece que hoje quando a gente olha para as instituições existe essa ausência e a ausência de pessoas trans nas instituições já é uma informação a ser considerada para análise então o que a Ju colocou ali é muito importante quantas professoras trans eu tive no meu processo de formação quantas amigas trans eu tenho eu consumo de pessoas trans então quando você começa a se questionar você começa a trazer essas provocações para a sua realidade você começa a perceber que a mudança precisa acontecer já com você certo? porque a partir do momento que você começa a analisar que você não teve professoras trans você não teve você não tem colegas trans você não tem amigas trans você não consome de pessoas trans percebe que o teu próprio ciclo social ele é cisnormativo ou seja somente pessoas cis então a gente precisa normalizar o convívio com pessoas trans porque a sociedade justamente acredita que pessoas trans o lugar que essas pessoas são nas margens são em subemprego são na prostituição e na verdade não essas pessoas elas se encontram nesses espaços hoje é porque a própria sociedade o próprio sistema certo? eu digo cis já com uma ideia do cisgênero empurrou essas pessoas para essas margens então hoje as instituições elas têm que trazer essas provocações para si e também para os seus alunos para os seus professores porque não adianta a gente divulgar apenas um guia de diversidade divulgar curso de diversidade mas isso é estar muito distante da prática acadêmica e profissional a diversidade equidade inclusão ela precisa fazer parte da cultura organizacional ela precisa ser vista não basta a gente ter apenas uma pessoa trans dentro da empresa uma única pessoa trans dentro da universidade e quando isso acontece a gente tem que chegar como exceção e não como a gente conseguiu que pessoas trans acessassem a universidade então a Ju por exemplo é a primeira doutoranda trans em contabilidade no Brasil a gente não pode falar pronto conseguimos as pessoas trans já chegaram no doutorado não a Ju é uma exceção a Ju é uma pessoa que ela chegou ali ela teve muito esforço teve que encontrar ele dificuldade a gente não quer o mesmo caminho para as outras que vão vir depois a gente quer que as pessoas trans possam sim chegar no mestrado no doutorado possam alcançar cargos de liderança dentro das organizações sem precisar ter que chegar lá um dia e falar olha eu estou aqui mas eu passei por isso isso, isso, isso para chegar aqui tem que ser o contrário a gente tem que começar a trabalhar a diversidade equidade e inclusão dentro da empresa como um todo isso tem que ser parte do propósito da empresa porque é complicado a gente sempre está falando somente das dores somente das dificuldades mas hoje é o que nós temos sabe e quando há uma notícia boa quando há uma conquista é uma exceção e a gente não pode se tratar diferente disso porque do contrário a gente vai estar dizendo que está tudo bem já conseguimos e na verdade não a gente não pode promover autocrinismo nem acadêmico nem profissional então para as empresas é justamente a provocação que eu deixo é perguntar por que não há pessoas trans hoje trabalhando com vocês atuando com vocês principalmente em cargos de liderança principalmente ali em cargos de auto-tomada de decisão onde tem essas possam ali dentro da empresa ter um poder e também dentro das instituições dentro das universidades onde estão as pessoas trans na graduação no corpo docente dentro dos cursos de ciências contábeis tanto de graduação tanto de pós-graduação então essa provocação ela tem que ser feita mas não apenas fazer identificar e parar por aí não é fazer identificar e começar a estudar formas de que a inclusão e a diversidade se façam presente dentro das instituições porque dados sem nenhuma ação posterior são apenas dados porque a gente precisa utilizar os dados para que a gente possa pensar em possibilidades de incluir pessoas que já foram há tanto tempo marginalizadas por uma sociedade que só conseguiram imaginar seus corpos até agora dentro da prostituição conseguiram identificar imaginar seus corpos somente em subempregos então a gente precisa pensar para além dos direitos para além da aquilo que a legislação pede a gente tem que pensar também o que nós podemos fazer para que a inclusão se faça presente então é uma provocação para as pessoas também mas principalmente hoje para as empresas e para as instituições de ensino superior eu vou até aqui depois deixar vou deixar uma coisa que eu aprendi com você e com a Ju que assim é muito bonito às vezes a gente dizer assim ah eu tenho eu conheço alguém hoje eu posso ter o prazer depois de alguns meses na comissão posso dizer assim eu tenho graças a Deus eu tenho duas amigas lindas que me ensinam toda semana a aprender a dizer direito aprender a perguntar de novo e se eu errar aceitarem que eu também erro porque eu não não decoro então eu acho que a nossa sociedade ela ainda tem que aprender que o nosso Brasil é sustentado por mulheres fortes que acolhem seus filhos brigam pelos seus filhos mães se vocês não entendem porque seus filhos são trans meu filho eu não entendo o que é isso meu filho eu não entendo o que é homossexualismo meu filho eu não entendo o que é a sua deficiência de déficit de atenção porque você não segue o padrão procure entender a sociedade no Brasil é feita por pessoas fortes e como eu digo muito a Ju ela é um exemplo pra gente que tem medo ah eu não vou chegar lá ah e do pra ser a primeira de muitas pra daqui a alguns anos a gente vai assistir essa live a gente vai estar lá todo mundo dizendo assim ó foi difícil mas a porta se abriu e agora as pessoas vão ter que entender também que essa porta se abrindo é pra que todos nós todos como seres humanos com as pessoas que a sociedade vai ter que aprender porque nós somos a sociedade não somos a sociedade que fazem a gente estar lá por imposto de uma sociedade que somos o exemplo é que o Brasil hoje é a maior parada LGBTQIA mais do mundo porque essas pessoas elas não só estão na margem elas estão na sociedade as pessoas com deficiências as pessoas com déficit as pessoas estão se mostrando como elas sempre foram e não só o que elas se forçaram a não mostrar o que elas sentiam então eu agradeço pelos seus estudos pelos estudos da Ju pelo amor da Ana pra receber pra trazer a sociedade o que ela não passa mas o que ela quer aprender pela Sabrina que tem lá o nosso apoio como vice presidente deste conselho ela tá mandando um beijo um abraço muito amor a vocês pra que a gente possa entender que academicamente socialmente e amorosamente todos respeitamos todos vocês e acolhemos vocês junto a nós esse é o nosso boa noite do CD muito obrigado pelo sempre o seu apoio sua arte e seu amor pra ensinar a todo mundo que a gente sabe que é um desafio até pra você mesmo mas saiba que você é muito amado por todos nós pode deixar seu recadinho gente muito obrigado pelo convite muito feliz em poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência e também um pouco sobre a diversidade é um assunto muito amplo pra gente falar somente numa live a gente tenta falar o máximo possível mas é muita coisa pra falar somente num espaço de tempo tão pequeno mais gratidão por ter esse espaço e que a gente consiga construir mais espaços de diálogo mais espaços a gente possa ter essa conversa aberta porque realmente há dúvidas há questionamentos a serem feitos e a gente está aqui pra conversar justamente pra explicar porque a diversidade ela também se constrói em coletividade a gente precisa que a diversidade ela esteja presente dentro de casa dentro das faculdades dentro das organizações a diversidade ela precisa ser uma prática contínua e a gente precisa ser diversidade pregar a diversidade pregar o acolhimento e a gente está no caminho certo então agradeço muito a oportunidade desejo uma boa noite para todas todos e todos e que qualquer dúvida a gente está à disposição a gente tem a CD que é a Comissão de Diversidade e Equidade e Inclusão a gente está à disposição para responder todas as perguntas via direct a gente também tem o projeto Transformar que é um projeto lindo onde a gente compartilha muito conhecimento e a gente acredita no potencial de pesquisadoras pesquisadores e pesquisadores trans para entrar na pós-graduação na área de negócios então a gente está juntos nessa qualquer dúvida pode entrar em contato eu vou deixar os links na descrição depois para a live e agradeço muito pelo convite um beijo e boa noite para todos tchau, tchau beijão tchau, tchau